Visualização de imagens e multimídia. Então tá, só para deixar claro de novo, KDE não é mais um ambiente desktop. KDE é como nós nos referimos à comunidade. O nosso ambiente desktop agora é o Plasma. Quando você chega no Plasma, quando você instala o Plasma, aqui no caso eu estou utilizando a distribuição Neon. A distribuição Neon é uma distro que está sendo mantida pela comunidade KDE. E a ideia dessa distro é tentar dar uma experiência mais limpa possível do Plasma. A ideia é que, ao invés de você ter, basicamente todas as distros têm aqueles adicionais. Eles customizam uma coisa, customizam outra. Aqui na Neon não. A ideia da Neon é ser puramente simples, um ambiente desktop, um gerenciador de janelas, utilizando o ambiente Plasma. O Neon é desenvolvido em cima de uma base Ubuntu LTS. Então, acho que quem conhece o Ubuntu sabe que o Ubuntu empacota o Plasma e distribui o Plasma através da Kubuntu. Mas ainda com esses adicionais. Nesse caso não. Remove-se todos os adicionais, entrega-se o Plasma puro e seco, com poucos softwares. E aí fica para o usuário final customizar. Aqui, assim que você abre, você está interagindo basicamente com três componentes. Um deles é o Plasma Shell. O Plasma Shell é responsável por todos esses efeitos visuais que vocês estão vendo nesse momento, fora o ponteiro do mouse. O ponteiro do mouse, o desenho de janelas, o desenho de decorações de janela, é feito por um outro componente. Eu costumo chamar de Cowin, mas eu já escutei um dos desenvolvedores mais antigos falar. Ele se refere ao Cowin como Queen. Seria uma espécie de Queen falado meio com G. Green, uma coisa desse tipo. O cara, acho que ele é de algum país europeu de língua derivada do alemão. O terceiro componente que você interage aqui é o CarRunner. E é um dos primeiros softwares que a gente vai falar aqui. O CarRunner surgiu, na verdade, como um lançador de aplicativos. Então, você queria abrir um aplicativo, você não está disposto aqui a vir aqui no cantinho, procurar seu aplicativo até você encontrar ele. Você simplesmente chega aqui e começa a digitar o nome do seu aplicativo. E ele brota aí na sua frente e você inicia ele através do CarRunner. Mas o CarRunner vai muito mais além dessa coisa que é iniciar aplicações. Ele, por exemplo, consegue interagir com o Discovery. O Discovery é uma App Store, por assim dizer. A ideia dele é ser como uma Play Store, como um... Sei lá como é que se chama o troço da Apple lá. Mas é prover uma maneira fácil de você instalar novos aplicativos no seu desktop. Então, aqui, se você, por exemplo... Se você quisesse, sei lá, instalar o IMAX, digamos. Você simplesmente começa aqui a digitar IMAX no CarRunner. E ele já vai te oferecer ali uma maneira fácil para você instalar o IMAX. Então, você chega aqui, dá um Enter. Ele já vai tentar levar você para o Discovery. Já vai levar você para a instalação do IMAX. Além disso, o CarRunner também é uma ótima calculadora. Então, se você precisa aqui fazer alguma conta simples, você coloca um igual ali no início e começa a fazer os seus cálculos. E aí, lá em cima, ele vai te dar o resultado. Não sei se está bom, não está muito bom de enxergar, né? Está dando para enxergar? Então, está. Então, ele vai lá dar o resultado do seu cálculo. Ele sabe fazer também exponenciação, ele sabe fazer log. É bem útil. Então, você está ali, precisando fazer uma conta rápida ali, não quer abrir a calculadora e sei lá fazer o quê. Chama CarRunner igual, faz seus cálculos. Se ele entender que o que você está escrevendo é uma expressão matemática, por exemplo, se você só usar termos log, sim, cos, ele já vai... Tá, não precisa colocar o igual. Eu entendi que é um... Eu consegui interpretar como uma expressão. Eu vou resolver isso para vocês. Certo? O CarRunner também, ele consegue executar ações. Como, por exemplo, eu quero sair. Então, digito ali, logout, ele vai dar a opção para você deslogar. Você bota reboot, ele vai dar a opção para você rebutar. E por aí vai. Então, quando vocês estiverem usando Plasma e vocês quiserem fazer qualquer coisa e vocês não souberem onde fica, eu recomendo que o primeiro lugar que vocês tentem é digitar aqui no CarRunner. Não precisa nem ir na internet, nem no buscador. Por exemplo, você quer ir, sei lá, você quer ver as configurações do sistema. Você começa a digitar aqui System, ele já te oferece para você ir para o módulo de configuração do sistema. Ah, não, mas eu não quero configurar o sistema, eu quero configurar o display. Então, você começa a digitar aqui Display, ele vai te dar uma opção de display ali. Outra funcionalidade, essa é uma das minhas favoritas. Eu costumo usar muitos desktops, no mínimo quatro. Se eu tenho poucas telas, eu normalmente trabalho com duas telas, mas se eu tenho poucas telas, eu chego a usar até nove. Uma das funcionalidades legais que ele tem é de busca. O que é que eu faço? Eu normalmente abro um desktop, coloco o meu console ali com o meu VI, fico programando, programando e como eu sou um tanto quanto dislexo, eu prefiro não ter nada ali, não ter um browser, não ter nada piscando na minha frente, porque se piscar, eu provavelmente vou dar atenção àquele troço. Então, o que eu faço? Eu deixo o browser muito longe do meu ambiente de desenvolvimento. Mas, eventualmente, sei lá, você está... Ah, eu preciso de um pacote do Debian, sei lá, eu uso o Debian Test. Preciso do pacote do Debian. O que é que eu posso fazer? Eu posso invocar um... Web Shortcut. O que é um Web Shortcut? O óbvio da tradução, né? É um atalho para a web. Então, aqui, por exemplo, é um atalho padrão que vem instalado no Plasma. É o Debian. Eu digito ali Debian dois pontos. Coloco, por exemplo, aqui é uma busca contextual específica do Debian. Eu coloco aqui Debian dois pontos. KDE Full, que é como o Debian chama o pacote que instala todos os softwares relacionados com a comunidade KDE. E aí, ele já me joga na página de busca do Debian com aquilo ali. Certo? Eu preciso, sei lá, eu quero fazer uma busca agora. Vamos ver aqui. Que eu estou invocando o DuckDuckGo. Vocês conhecem o buscador DuckDuckGo, né? Ele faz uma interface em cima do Google. Ele realiza a busca por você, para tentar deixar anônimo. Só lhe retorna os resultados, né? O pessoal chama isso de meta-buscador. Buscador de buscadores. E aí, a gente vai direto para a nossa página com a nossa busca. E tem uma infinidade, tá? Então, se você chegar aqui e fazer o óbvio. Ah, como será que eu configuro os web shortcuts do Plasma? Vai chegar aqui e digitar, como eu falei. Web shortcuts. E aí, você vai ver que aqui tem uma infinidade de atalhos já disponíveis para você. Basta você marcar ele ali como preferido. Certo? E aí, ele vai estar disponível para você no CarRunner. Tá? Uma outra coisa bem interessante que o CarRunner faz. No ambiente Plasma, a gente tem um indexador de arquivos. Então, enquanto você está ali, no momento que você baixa o novo arquivo, tem um indexadorzinho lá que vai buscar aquele arquivo. Vai entender o conteúdo. Não entender, né? Mas vai indexar o conteúdo daquele arquivo e tornar esse conteúdo buscável. E você, como programador, pode implementar seu próprio programa para fazer busca. Mas um dos programas que já tem isso prontinho para você é o CarRunner. Então, por exemplo, aqui... Ah, eu tenho uma apresentação de Docker aqui na minha máquina, mas eu não sei onde é que ela está. Então, eu vou aqui, digito Docker. Ele vai procurar todos os documentos que tem aí no meu ambiente, que tem a palavra Docker lá dentro. Por exemplo, aqui, só para deixar claro, né? Eu instalei esse Neo ontem e coloquei aqui só os arquivos da demonstração. Então, provavelmente, quando vocês forem no computador de vocês, se vocês procurarem uma coisa genérica como Docker, vai aparecer seus Docker files, vai aparecer, sei lá, um repositório que você tenha Docker, alguma coisa da vida, e por aí vai. Mas, nesse caso aqui, procurei. Ele já abre para mim aqui a apresentação que eu baixei aí do Fabrício Leotti. Obrigado, Fabrício. Sua apresentação foi muito útil para mim. E ele já joga você direto no Ocular. O Ocular é o nosso visualizador de PDF. Certo? Ah, tá. Mas, Pedro, eu não gosto de usar o Ocular. Eu queria usar uma outra coisa. Tá. Então, vamos fazer de novo o óbvio. Vamos no CarRunner e vamos digitar Default Application. Eu quero mudar uma Default Application. Então, você entra aqui no CarRunner e você vai ter aqui as aplicações que você pode mudar. O Ocular não está aqui agora, mas é adicionado. Por exemplo, você pode mudar o seu web browser e aí nos web shortcuts. Ah, eu não quero usar Firefox, eu quero usar o Chrome. Então, você vem aqui no Default, manda ele passar a usar o Chrome e está aí. Agora, qualquer busca que você fizer através do CarRunner vai através do seu Chrome. Certo? Deixa eu me lembrar de mais alguma coisa. Ah, sim. Só espero que tudo funcione, né? O CarRunner também tem algumas integrações com aplicações de mídia. Então, por exemplo, se eu estou tocando aqui, se eu estou aqui no meu VLC. Tocando um vídeo. Isso vai funcionar. Ah, ele não apareceu aqui. Deve estar perdido em outra coisa. Mas, ele consegue controlar também a sua mídia. Então, você pode pedir aqui Next. Eu não sei porque não está funcionando agora, porque é uma demonstração, claro, né? Mas você tem. Então, ele consegue utilizar o que está disponível aqui no menu de contexto da janela. Então, todos esses comandos deveriam estar disponíveis lá. Não sei porque não está, mas eu vou descobrir depois. Mas é isso aí. E aqui também, essas mesmas coisas, agora na versão 5.13 do Plasma, estão disponíveis para browsers. Então, se você está assistindo o seu vídeo lá no seu site de vídeos favoritos, você vai ter um contexto de Next, Previous, Pause, Play, Mute. E você vai poder usar tudo isso. O Car Runner, ele também, como eu falei no início, né? A gente tem o Queen, que é o cara que, de fato, gerencia as janelas. Então, ele que, o Queen que cuida do posicionamento das janelas, das decorações, o botão de fechar, o botão de maximizar, tudo isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui como é o Plasma sem o Shell. Isso é o Plasma sem o Shell. Como eu falei, o que não é janela é desenhado pelo Shell. Tá, mas se o Shell não está aí, eu perco as funcionalidades de gerência de janela? Não, você não perde nenhuma funcionalidade de gerenciar janelas. Eu continuo podendo usar aqui, jogar minha janela para um lugar ou para o outro. Eu posso maximizar, minimizar, fazer tudo. O grande problema é que, se você não tiver atalho para essas coisas, você não vai conseguir mais acessar com o mouse, tá? Se, porventura, vocês fizerem o que eu fiz aqui, que é matar o Plasma Shell, o Kill All Plasma Shell, isso é útil às vezes, tá? Por exemplo, eu trabalho um pouco com processamento em GPU. E figuras, elas comem um pouquinho de espaço na memória da GPU. E aí, quando eu estou meio engargalado, que eu preciso ainda fazer alguma coisa no computador, eu mato o Plasma Shell, ganho ali uns mega de RAM de vídeo, e continuo o meu processamento lá. Mas, para o Plasma Shell voltar, só... chamar ele de volta aqui, e em alguns poucos segundos, ele faz tudo voltar para você. Certo? Então, o que é que o Plasma Shell nos dá também? Por exemplo, out of the box, aqui, acabei de instalar o meu... Acabei de instalar o meu Plasma, eu tenho o Widget. Então, tenho coisas como desempenho. Eu posso chegar aqui, jogar um carinha que vai ficar observando o desempenho das minhas CPUs. Posso jogar outro, que vai me mostrar as minhas cotas de disco. Ah, tenho mais. Ah, tenho mais o quê? Memória. Então, eu tenho uma série de Widget's Default aí, que eu posso colocar, e ficar observando o comportamento do meu sistema. Tenho outras coisas mais usuário comum, assim, daquele cara que navega, que faz o... assiste vídeo, etc. Tenho um media player, tenho um nota, sei lá, eu quero anotar alguma coisa aqui, e, por favor, que não seja a senha de root dos seus servidores. E por aí vai. Bom, mas... Como o título da palestra diz, eu estou aqui para mostrar para vocês o que é que a gente tem de funcionalidade de teclado. Tipo, a ideia... Eu acho que se eu tivesse que elencar pilares da comunidade KDE, o primeiro pilar é prover um sistema livre, aberto e fácil de uso. E eu diria que o segundo pilar é poder customizar esse sistema como você quiser, de maneira que ele funcione. Da maneira como você prefere, prefere que ele funcione. Certo? Então, eu tenho aqui mais ou menos uns, sei lá, 16, 17, 18 anos de KDE e de plasma. Eu já uso faz bastante tempo. Então, desde o KDE2, a gente tem muitas possibilidades de configuração. Como, por exemplo, eu falei para vocês, eu não gosto de ser distraído. Então, eu não gosto de ver nem a hora, porque aí eu fico ansioso olhando esse diabo dessa hora. Eu prefiro que ela suma. Mas também, para eu não perder tudo, eu só coloco aqui as coisas em alto raio. Então, ali, quando eu precisar, eu venho aqui. Se eu quiser ver o que eu tenho aberto, eu dou uma olhada, saio. Se eu precisar, sei lá, mexer na minha rede, eu vou vir aqui, dar uma olhada como é que está a minha conexão, conectar na minha rede Wi-Fi, etc. Mas, além disso, tem muito mais coisa que eu acho que me distrai muito. Vou abrir aqui um console. que eu acho que me distrai para caramba. É o diabo da barra do menu. Então, nossa filosofia é, deixa as coisas do jeito que você quiser. Vamos sumir com esse diabo desse menu. Outra coisa que eu acho que me distrai para caramba é os... a barra de título. Para que a barra de título? Eu sei onde é que eu estou. Eu não preciso ver barra de título. Então, eu quero mais aquela suma. Posso chegar aqui. Vim nessa tela aqui. Só um aviso aqui para o usuário. Essa configuração vai... Esse diálogo vai alterar a configuração dessa janela. Eu posso chegar aqui e dizer, eu não quero que apareça a barra de título nem a borda da janela. Então, eu dou ok. Que opção eu coloquei? Não me lembro. Desculpa, era para eu botar yes aqui. Não quero. Sumiu minha barra de título. Sumiu meus botões. Sumiu tudo. Aqui nesse caso, eu fiz essa configuração só para o Dolphin. Aliás, desculpa, só para o console. Então, a minha barra de título e o meu menu sumiu só para o console. Ah não, agora não. Não quero, não gosto. Eu não uso. Então, o pessoal brinca comigo que a minha personalização do Plasma é deixar uma tela preta. É bem verdade isso mesmo. Eu posso vir aqui. 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 E dizer assim, eu quero uma configuração especial e eu quero uma configuração especial para todas as janelas. Isso aqui é um pouquinho obscuro. É uma expressão regular. E eu quero que todas as minhas janelas não tenham barra de título. Eu dou ok. Eu dou ok. E aí todas as barras de título somem. Certo? Então, ainda tem muitas outras coisas. Por exemplo, se você quiser... Ah, primeira coisa, eu acabei de sumir com a barra de título. Agora, como é que eu acesso esse menu novamente? Então, o primeiro atalho que eu vou ensinar para vocês, aliás, o segundo, que eu já deveria ter ensinado o primeiro, o do Car Runner, por padrão, ele está no Auto Espaço e no Auto F2. Auto F2, eu acho que é o mesmo atalho que o Gnome utiliza para o lançador de aplicativos dele. Pronto. Então, a nossa ideia é chegou ali, usava Gnome, tentar um Auto F2, você vai estar lá com o lançador de aplicativos. O segundo atalho é o Auto F3. Ele vai para aquele nosso menuzinho ali, onde eu posso vir em More Actions e realizar uma série de ações na minha janela. Uma grande parte das coisas que estavam ali naquele diálogo que eu mostrei, eles estão disponíveis aqui. Então, eu posso pedir para ele tirar a borda, eu posso pedir para ele deixar acima das outras, full screen, e por aí vai. Certo. Tá, mas, pô, e agora? Você sumiu com tudo, eu não consigo mais ver minha aplicação. Eu não consigo mais alternar aqui diretamente. O que é que eu posso fazer? Agora, a gente vai utilizar todo o poder do Queen. Tá, vamos usar os atalhos do Queen. Como eu falei, agora eu vou dar um aqui de Silvio Santos. Como eu falei, o Queen ele é responsável por tudo que é relacionado com janela. Então, quando você pressiona um alt tab, por exemplo, quem está interpretando aquele alt tab é o Queen. Ele vai montar aquela listinha de janelas para você. Alt tab, não. Vixi, eu acho que eu troquei aqui o atalho. Ah, não sei. Ele vai montar a listinha de janelas para vocês. Certo? Então, você pode chegar aqui, de novo, nosso Car Runner, e a gente vai buscar por atalhos, shortcuts. Em português está atalhos. Aqui, global shortcuts. Certo? Eu acho que o atalho para maximizar a janela default é o meta PGA. Vamos testar aqui. Ele mesmo. Pronto. Aqui, você vai encontrar todos os atalhos que são interpretados pelo Queen, independente da aplicação que você estiver. Então, os atalhos globais, eles vão funcionar a partir de qualquer aplicação. Ah, mas você não estava falando que o negócio é o negócio da comunidade KDE, do Plasma, é configurabilidade, customização, etc. Sim, existe uma opção para você desativar os atalhos globais, mas eu não vou cobrir ela, mas existe. E fica lá naquele menuzinho do Auto F3. Podem testar lá. A gente chegou aqui nos atalhos do Queen. O que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, fazer o tiling da aplicação. Alguém aqui utiliza algum gerenciador de janelas que usa tiling, tipo o i3, Xmoned, essas coisas? Já ouviram falar nisso? Já? O Queen, ele tem um sistema de tiling. Então, o que acontece? O Queen, quando ele vê a sua tela, ele separa ela em quatro quadrantes. Aqui o inferior esquerdo, superior esquerdo, superior direito, inferior direito. e você pode fazer uso desses quadrantes através do mouse. Deixa eu só botar aqui a minha barra de título de volta para facilitar, porque eu só posso usar uma mão. Vou remover minha regra aqui, só para mostrar para vocês. quando vocês por acaso instalarem uma regra que vocês não gostaram, vocês podem vir remover aqui, remove, ok, tudo volta. Se não voltar, é bug, vocês falam comigo depois. Como a gente estava falando, quadrantes. Então, eu posso chegar aqui, começar a mover minha aplicação, encostar ela aqui no cantinho, ele vai fazer um quadrado aqui nesse canto. Eu posso pegar meu Dolphin, jogar aqui, ele vai organizar aqui do ladinho. Aqui do mesmo jeito, aqui do mesmo jeito. Ele também combina quadrantes. Então, por exemplo, se eu quiser que o troço ocupe todo o lado, todo o lado, que lado é esse aqui? O esquerdo. Só encostar aqui do lado esquerdo. Se eu quiser que ele ocupe todo o lado direito, ele ocupa todo o lado direito. Se eu quiser que ele maximize a janela, eu só encosto ela aqui no topo e ele já faz o trabalho de maximização para mim. Mas eu não gosto de usar mouse. Não, mentira. Eu uso mouse, tem que usar ali o Inkscape, o Krita, tem que usar mouse. Não tem outro jeito. Mas o objetivo é mostrar para vocês. E por que toda essa sua fixação com teclado? Bom, eu sou programador. Você só faz coisa útil na programação com teclado. Então, beleza. Eu posso arrastar aqui as coisas para o cantinho, mas eu posso também usar os meus atalhos. Então, aqui, todos os nossos quick-tiling. Esquerda, direita, cima, e baixo, que eu não tinha mostrado. E maximizar. Eu, particularmente, não gosto muito desses defaults, principalmente porque esses defaults não me permitem fazer esse tipo de tiling aqui que eu uso muito. Então, eu sou programador e administro sistemas. Então, eu tenho vários terminais abertos, gosto de ficar navegando de um terminal a outro, etc. E eu não gosto do Terminator. Eu uso o Tmux quando eu quero fazer, por exemplo, sincronizar a entrada entre duas máquinas, mas não sou muito chegado no Terminator. Então, eu uso um esqueminha diferente. Deixa eu pegar aqui, eu deixei pronto para não ter que fazer tudo aqui. Deixa eu... Ele quer que... Eu tenho o quê? Eu posso apagar isso aqui? Ah, está aqui. Não sabia que isso era possível. Muito bom. Posso chegar aqui e... Acho que eu importei do jeito errado. bugou. É isso aí. Isso é a beleza das apresentações. Mas qual é a lógica que eu utilizo? Eu vou configurar aqui para vocês. Quem usa o VI aqui? VI, Vim, etc. Vocês sabem que H, J, K e L movimentam o seu cursor, né? Sabem disso, né? Todo mundo fez o dois pontos tutorial e aprendeu que não se utiliza as setas, né? Se utiliza H, J, K e L no modo normal, certo? Alguém sabe por quê? Não? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o teclado da máquina, da primeira máquina que rodou o VI na história da humanidade. Percebam o que é que há em cima do H, do J, do K e do L desse teclado. São as setas. Então, essa é a razão de ser do VIM, né? Eu também achava que porra, quem foi que pensou nessas neiras, né? Por que isso? Mas, era o teclado do cara. E percebam outra coisa muito interessante nesse teclado aqui. Onde é que fica o ESC? Ao lado do quê? Onde fica o TAB, né? No teclado convencional. Então, essa também é a razão do porquê o VI depende tanto do ESC. Porque o ESC, percebam, dois pontos fica no seu dedo mindinha, o ESC fica no seu outro dedo mindinha. Então, eu quero fazer algum comando, aperto dois pontos, digito meu comando. Ah, não, 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 não quero mais meu comando. Aperto o ESC aqui com o outro dedo mindinha, começo a digitar meu novo comando, sem interromper muito o movimento das minhas mãos, né? E, isso aqui é extremamente importante porque a filosofia por trás do VI é manter a sua mão na ROM ROLL. Alguém sabe o que é a ROM ROLL? Não? A ROM ROLL é a linha do teclado onde a sua mão descansa. Vocês já perceberam que em todo teclado existe um chanfro no F e outro chanfro no J? para que servem eles? Para você saber onde você está. Para justamente você colocar o seu dedo esse é o indicador? É, né? O seu dedo indicador em cima. Então, essa linha aqui do A, S, D, F, G, blá, 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 no teclado corte é o que a gente chama de ROM ROLL. Então, se você não está digitando, os seus dedos devem estar nas teclas dessa linha. Ah tá, mas por quê? Que regra horrível é essa? Eu tenho que manter minha mão aí? Não é tanto uma regra, é uma parte lógica. Isso aí minimiza o movimento da sua mão, minimiza os movimentos do seu punho e bom, não vai evitar que você pegue uma ler, mas vai demorar mais um pouquinho para você pegar. Então, se vocês querem uma dica, aprendam a digitar corretamente. e querem uma outra dica? Aprendam a digitar corretamente usando os softwares do KDE. Ah, então tu vai me dizer que eu tenho aqui um software que vai me ensinar a digitar. Sim, nós temos. Chama KTouch. Touch Typing, que é o nome em inglês do troço, o nome do do aplicativo, que é de uma época mais brega da comunidade KDE, onde tudo começava com o K, o KTouch. Então, você vai dizer que, eu não tenho nenhuma experiência, eu tenho muita experiência, eu sou um typist, blá, 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 você escolhe aí, decida seu nível. Se você nunca fez, comece pelo nível básico, você não vai se arrepender não. vou botar aqui PA, para não ter que digitar muito, e aí ele vai me deixar escolher uma língua, eu recomendo que se vocês tiverem um teclado ABNT, vão em português, porque você vai pegar até, ele coloca uns textinhos com a mecânica dos assentos também, a mecânica do cedilha, para você realmente aprender a movimentar os seus dedos como deve, e aí você inicia. Agora você tem que digitar o que ele manda você digitar. Eu só estou com a mão, mais uma, certo? E aí ele vai dar o quanto tempo você está levando, ele vai dizer quantos caracteres por minuto, vai dizer a acurácia da sua digitação. Então, pessoas, quando vocês estiverem ali, se estiverem 10 minutos, abram esse programa, vão aprendendo a digitar, eu garanto a vocês que com o tempo vai ser bem melhor. vou ficar bem melhor nisso. Ok, mas para que você está contando essa história, você divaga para caramba, eu falei que eu sou dyslexo. Porque é o seguinte, como eu falei, eu acho esses defaults, cadê o nosso quick tiling? Eu acho esses defaults muito inconvenientes, primeiro que eles estão longe para caramba da minha mão. O page down aqui nesse teclado, eu tenho que e vim para cá. Num teclado normal de um computador, que horas são aí? Tá, tem meia hora ainda. O teclado normal ali, tipo, esse aqui, esse aqui, o troço está longe para caralho, ele está aqui, meu amigo. Daqui que você chega, você já perdeu ali umas 5, 6 digitações que você podia ter feito. E, putz, eu fechei o touch, deixa eu abrir de novo. E aí, com o tempo, eu tive essa ideia de que, ah, eu vou customizar, não dá para ver muito bem aqui, né? Deixa eu ver se eu voltar aqui uma lição. Vou botar a lição 11, vamos ver. Putz, ah, não, não destravei a lição, então não vou poder fazer. Tá, mas então vamos voltar para o screenshot do, ó, ainda é gamificado, não pode roubar no bagulho. Vamos voltar aqui para o screenshot do nosso teclado do VI. Bom, lembra que eu falei do HJ, do K e do L, né? E vocês veem que tem outras teclas ao redor, né? Então a minha ideia foi, ah, quem sabe, eu mapeio os meus atalhos para a posição das teclas. Então, o que que eu pensei? Se eu quero que ele venha para cá, eu vou usar algum atalho que usa o L, né? O L é direita, vou usar o L. Se ele vier para cá, eu vou, né, a esquerda, vou usar o H, o H à esquerda, J e K, né? Ah, mas e os quadrantes individuais? Eu, pelo menos, uso o P, ou seja, ele está bem me indicando o que eu trouxe para cá, o U, ele está me indicando que é o superior direito, o N e o M. Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês tentar ser o mais rápido possível. Eu uso esses, como esse não é um atalho que eu estou usando todo o tempo, eu faço com o Meta Shift, tá? O Meta é uma tecla extremamente subutilizada, então eu boto ela nos meus atalhos, libero o Ctrl Alt e o Shift para as ideias e etc. Aqui é a bota, jota. Agora, depois que eu seto esses atalhos, eu consigo rapidamente jogar a minha janela onde eu quiser. Então, para mim, pelo menos, no meu dia-a-dia de joga terminal para cá, joga terminal para lá, web terminal esquerda, web terminal direita, isso é uma baita da mão na roda. Uma outra coisa que eu uso muito, a gente tem aqui o go to application to the left. Algumas coisas assim, vamos ver. Switch to window above, below, left, right. Também são os atalhos bem ruins que escolheram por default. Meta alt para cima, meta alt para baixo, meta alt para a esquerda e direita. E eu imagino que, tanto para mim quanto para vocês, uma das tarefas que a gente mais faz é trocar de aplicação. Estou lendo um PDF, volto para o navegador. Saí do navegador, vou lá para a minha IDE. Saí da minha IDE, vou para o meu terminal. E por aí vai. Então, velho, usando de novo o nosso mapeamento de teclas do VI, o que eu gosto de utilizar é e como é o que eu mais uso de longe, eu uso simplesmente a tecla. K, J, pronto. Com isso, agora, eu ganho a possibilidade de rapidamente andar entre aplicações. Certo? E, por exemplo, se eu estou usando aqui o meu o meu tiling, se eu estou usando aqui os meus quadrantezinhos, eu estou embaixo, quero ir para cima, vou para cima. Quero ir para baixo, vou para baixo. Quero ir para a esquerda, vou para a esquerda. Ah, e se eu já estou na esquerda e você manda ir para a esquerda de novo. Essa foi a primeira funcionalidade que eu implementei no Plasma na minha vida. Muito orgulho dela. Ela dá um giro. Ah, mas que bosta de funcionalidade, né? É. Aqui, quando eu estou com uma tela, só é. Mas quando eu estou com três, que eu estou aqui, digamos, eu estou na extrema esquerda da tela e eu quero ir para a extrema direita, com um toque eu consigo sair daqui para cá. Tá? Não saiu da minha cabeça essa funcionalidade. Ela tem um correspondente quando a gente trabalha com múltiplos com múltiplos desktop, né? Você tem também o atalho de ir para o desktop à direita e o desktop à esquerda. E quando você está no desktop mais à direita e você pede mais à direita e você pede para ir mais para a direita ainda, ele joga já você para a esquerda. Então, a minha ideia foi, não, vou simplesmente implementar a mesma coisa para a janela, né? No big deal. Ah, tá. Eu vou me ater por aqui, mas eu recomendo a todos a explorarem esse módulo de atalho global, tá? Tem coisas bem mais interessantes, por exemplo, se você tem várias telas, você pode ir diretamente para as suas telas com esses atalhos aqui, tá? Você consegue trocar de desktop virtual. Isso aqui é o mapeio de meta de 1 a 9. Como eu falei, eu gosto de tirar o que eu não estou utilizando da minha frente para eu não ficar distraído. Então, eu coloco o navegador na tela, o e-mail em outra tela, a minha ideia em outra tela e vou brincando aqui. Meta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou indo quando eu preciso ir. Em vez de ficar tudo ali, aquela bagunça, eu gerenciando via Auto F3. Outras coisas legais. Os atalhos, os atalhos não, desculpe. Os efeitos do Plasma, eles têm também muitas utilidades do ponto de vista de teclado. Então, por exemplo, esse efeito aqui, o Present Window, eu mapeio para meta F, né? Que seria Find. Então, eu aperto Find, ele me mostra todas as janelas que estão abertas em todas as telas, em todos os desktops. E aí, eu posso começar a digitar o nome da janela e ir direto para ela. Certo? Então, se você for que nem eu, um bagunçado que tem, sei lá, 600 mil janelas abertas, espalhadas em novos desktops, isso aqui é muito útil. A gente tem um outro atalho que é o... Eu não sei qual é o default dele. Não vou mudar agora, mas eu não sei qual é o default dele. O nome dele é Grid. Vamos ver. Ctrl F8. Não, não é isso aqui. Basicamente, tem um outro efeito de desktop aqui, que ele exibe todas as suas áreas. E aí, você... Cada área, ela tem um número correspondente. De 1 a N. E aí, se você está na 1 e quer ir para 5, você chama esse, você chama ele. Ele vai abrir todos os seus... Todos os seus... Os seus desktops e você pode digitar o número que você quer ir para lá. Muito útil se você, como eu, gosta de utilizar várias áreas de trabalho virtual. De efeito mais... De efeito mais é isso. Um outro atalho bem interessante é o Ctrl Alt A, que é ativar a janela chamando a atenção. Às vezes, você está ali na sua IDE e brota ali a barra de tarefas com o Firefox ali piscando. Sei lá, você está rodando um Machine Learn lá e o diabo do Machine Learn travou um JavaScript no Firefox. Aí, o Firefox abre aquela janelinha, né? Ah, tem um... Tem um... Um JavaScript que está demorando demais para executar. Então, se... Ah, não sei nem onde é que está esse diabo dessa janela. O que é que eu faço? Ctrl Shift A, ele vai te jogar para ela aonde quer que essa janela esteja. Só uma pergunta. Ainda tem espaço para pergunta depois de 5 minutos? Ou encerra? Já tem? Tá, obrigado. Tá. Tenho mais 5 minutos, só para avisar vocês. Vou fechar aqui o Global Shortcuts. Outra coisa que eu recomendo vocês explorarem, mas eu não vou mostrar agora, é o Custom Shortcuts. Você pode definir atalhos que só funcionam em aplicações específicas. Então, por exemplo, você quer colocar um atalho, vamos dizer assim, Ctrl Shift E, no Firefox eu quero que ele vá na barra de endereço e me mande para o endereço do meu e-mail. Você pode fazer esse tipo de atalho. Certo? Eu quero, sei lá, o VI não tem um mecanismo de template de código nativão. Eu posso usar esse mecanismo de custom para implementar de alguma forma. Claro que você vai ficar um pouquinho limitado, mas você pode fazer através disso. E mais uma infinidade. Aí vai da sua capacidade de imaginar e criar Shell Script. Então, ele consegue rodar qualquer Shell Script. Outras coisas interessantes de teclado agora no nosso gerenciador de arquivos. Pensando assim, eu quero acessar um troço aqui, mas eu estou aqui trabalhando, minha mão está no teclado. Eu vou até o mouse para vir aqui. Aí eu acho que vocês estão descobrindo que, além de dyslexia, eu sou preguiçoso, né? Mas tá, eu sou preguiçoso mesmo. Eu programo, cara. Qual é a profissão melhor para um preguiçoso do que programar? Então, sei lá. Digamos, eu quero ali para os meus templates. Eu aperto Ctrl I. Ctrl I. Vai aparecer essa barrinha aqui de filtro. E eu consigo filtrar os itens do meu diretório atual. E aí eu consigo ir direto para o template aqui. Dois entres. O primeiro enter faz ele sair do filtro. Quando isso é útil? Ah, quando, por exemplo, eu estou aqui. Quero ver alguma coisa que tenha substring vi. Aí tem ali o improprietário.vi, que é aquele filmezinho que eu mostrei que causou o bug lá, né? Tem os arquivos que eu chamei de vi00 e vi01. Tá, não, agora não é o improprietário que eu quero, mas eu também não quero mais digitar o nome de ninguém. Aperto enter e estou navegando aqui. Certo? Não. Eu quero uma busca mais elaborada. Eu quero buscar por conteúdo de arquivo. Por nome de arquivo daqui para frente. Ctrl F. Simples e fácil. Eu não quero buscar o nome do arquivo. Eu quero buscar o conteúdo. Você pode ou apertar aqui o Alt e O lá, que está o Highlight. Eu não sei se vocês estão enxergando bem daí. Mas aí você vai aqui e você consegue procurar o conteúdo dos arquivos, o nome do arquivo. Nessa pasta você pode procurar em todo o seu sistema. Meu Deus, deve demorar um século. E por aí vai. Outra coisa e a última que eu vou falar é, existe também um módulo de Standard Shortcuts. Que é o quê? Aqueles atalhos que basicamente aparecem em qualquer aplicação. Então, por exemplo, eu não gosto do Ctrl C no Ctrl C. Eu quero usar uma outra coisa. Eu não faço isso. Estou só dando um exemplo. Então, eu quero um Ctrl C em outro canto. Eu procuro aqui o Copy. E eu posso trocar o que é meu Ctrl C. Eu quero, sei lá. Tem tanta coisa aqui. Eu acho que eu nunca explorei tudo. O Back. Sei lá. Tem tanta coisa que eu nem sei o que é que eu dou de exemplo. Mas é isso aí. Se vocês quiserem customizar esses atalhos mais do dia a dia, vocês podem usar o módulo de atalhos padrão. Acabou meu tempo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês parem de usar o mouse, pelo menos, para gerenciar janelas. E que a força seja com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Cara, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, hoje eu utilizo o Ubuntu. Baixei lá com a versão do Unity. Mas aquela porcaria lá. A gente não usa e usando o Gnome hoje. Se eu baixar o Plasma, eu vou conseguir essa versão? Ou vai vir a versão customizada do Ubuntu? Vixe, eu não faço a mínima ideia, cara. Beleza, vou testar. Eu não faço a mínima ideia. Eu só uso o Ubuntu Server, sabe? Eu acho que talvez uma coisa que você pode fazer é tentar buscar o repositório do Neon e instalar os pacotes do Neon. Porque qual Ubuntu que você usa? É o 16? 16. Pronto. O Neon, a base dele é 1604, né? Que é o load LTS. Agora eles vão atualizar para 18 alguma coisa. Mas por enquanto 1604. Provavelmente você consegue instalar o... E outra coisa sobre o indexador de arquivos ali. Sabe se eu tiver uma pasta compartilhada na rede? Se eu ir lá na pasta e usar o lançador ali? Sim, sim, sim. Ele vai indexar os arquivos da pasta compartilhada também? Não, indexar não. Mas não vou conseguir fazer busca por conteúdo ali dentro daí. Só dentro dos meus arquivos locais. Bicho, eu acho que o Baloo, ele ignora a pasta compartilhada por motivos óbvios, né? Sim. Ela pode estar tanto aqui no... Do seu lado, como ela pode estar no fim do mundo e aí o cara vai gastar toda a tua banda indexando arquivo. Então eu acho que ele não faz isso por padrão. Mas me espantaria se não houver a possibilidade. Eu imagino que você pode colocar alguma regra lá no Baloo pra dizer ó, indexe essa pasta compartilhada. Tá? Mas ele funciona. Quando você vem aqui, no CarRunner, ele tem o módulo de places. E aí ele consegue ir pra sua home, consegue ir pra sua pasta de downloads. Se você tiver, por exemplo, se você instalar um atalho pra um compartilhamento NFS, ele vai aparecer aqui. Se você colocar um feixe, não sei se vocês já usaram o feixe, que é o file system ou o VRSSH, ele vai aparecer aqui também. Quando você plugar o seu pendrive, ele vai aparecer aqui. Então, de novo, tava aqui desde o início, né? Ó, quando você não souber onde é que tá o troço, começa a digitar no CarRunner que ele talvez lhe dê um resultado. A maioria das vezes ele dá alguma coisa relevante. Às vezes ele falha completamente, como foi o caso da mídia, né? Mas costuma funcionar. Pode acreditar em mim. Obrigado. Muito boa palestra. Obrigado. Muita coisa legal. Assim, não seria exatamente sobre atalhos, tá? Mas algo pra facilitar um pouco a vida também. Eu costumo customizar ali a barra de tarefas ali, né? E tudo mais. Iconezinhos, detalhe, tamanho e tudo mais. E aí eu uso múltiplos monitores. Aí eu queria replicar isso pro monitor do lado. Eu tenho que fazer tudo de novo. Quando eu faço no lado, eu tenho que fazer tudo de novo. Cara, isso é uma das coisas que eu quero implementar. Porque eu faço isso aí também. Mas outra coisa que eu faço é... Existe um widget. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas os widgets, tem um botãozinho lá no fim que é instalar widgets extra, né? Existe o linuxapps.org, se eu não me engano. É uma coisa assim. Alguma coisa apps.org. Que aí ele tem widgets pra Gnome, pra Plasma, pra vários outros ambientes. E aí tem um lá que é current window control. Que é o controle da janela, né? Fechar, maximizar. E o que é que eu faço? Eu coloco o menu lá em cima. Tiro o menu de todas as aplicações. E uso lá em cima, né? Então, quando eu quero o menu, eu encosto lá em cima. Ele baixa e eu tenho que clicar. E aí eu passei pela mesma situação que você. Só é quem encheu o saco. É uma das coisas que eu estou tentando implementar. É tipo, conseguir pegar a configuração do desktop atual. Fazer um dumping ali pra um arquivo. E conseguir importar de novo. Obrigado. 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 Obrigado.